Um homem suspeito de homicídio foi preso após manter os filhos reféns dentro de casa. Isso ocorreu na cidade de Campos Altos. Acompanhe os detalhes deste caso na reportagem. No início da noite desta segunda-feira, o homem de 35 anos se trancou em um quarto com os filhos de 6, 8 e 10 anos. Neste vídeo é possível vê-lo armado. Não! Picaça, picaça! Não! Segundo a polícia militar, a esposa do suspeito contou que o companheiro estava sofrendo alucinações e dizia que vinha sendo ameaçado de morte. Além disso, ele teria cheirado um pó branco misturado com remédios. Durante as negociações, o homem atirou várias vezes. Durante a nossa intervenção, ele efetuou alguns disparos de arma de fogo, sem direção, mas que poderia colocar em risco qualquer pessoa. As crianças de 8 e 10 anos foram liberadas após a negociação com os policiais. Ele pouco conversa, ele mal responde aquilo que é perguntado para ele. Então, são respostas bem monossilábitas, mas a gente percebe que há uma desorientação. Não sei se é devido a uso de algum tipo de entorpecente, mas há uma desorientação pela conversa que ele nos traz. O BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, foi chamado para negociar a liberação do menino de 6 anos. Ele só foi libertado após 17 horas de cárcere privado. Parabéns! 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 Com a situação controlada, os policiais entraram no imóvel e conseguiram render o homem. Ele foi preso com a arma utilizada no crime. Segundo a polícia, ele tem passagens por homicídio, tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo.